Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Porto Alegre em Debate. Hoje em pauta, mais uma vez, o Plano Diretor. E a gente encerra hoje no programa a nossa série sobre esse importante instrumento que deve chegar aqui para a Câmara para ser mais uma vez revisado. E hoje, para encerrar essa série que a gente hoje recebe convidadas para falar sobre o eixo gestão da cidade. E explicando para você que nos acompanha, ao longo de sete programas completados hoje, a gente trouxe os vários eixos que foram divididos pela Prefeitura para a gente poder entender melhor a construção, como esse plano pode ser revisado e trazer melhorias para a nossa capital. Bom, então para a gente poder falar sobre esse eixo gestão da cidade, que como a gente conversou com as nossas convidadas aqui, é um eixo transversal, a gente recebe a Tânia Regina Quintana Rodrigues, que é coordenadora de gerenciamento e monitoramento urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. E junto a ela, a Gisele Coelho Vargas, que é coordenadora da Diretoria de Planejamento Urbano da Ismamus. Meninas, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. A gente voltar a falar mais uma vez sobre o plano diretor, é importante a gente resgatar um pouco desse trabalho. Eu queria começar contigo, Tânia, que está há um bom tempo já à frente da Prefeitura e também trabalhando com planos diretores. Esse plano em especial que a gente está se discutindo, agora a Câmara formou uma comissão de 14 vereadores para analisar esse projeto também que vai chegar à Câmara. Qual o diferencial desse para outros planos? A gente sabe que a cidade evoluiu, até os mecanismos também para poder ajudar vocês a trabalhar hoje com a tecnologia melhoraram. Mas para ti, hoje, o que a gente encontra de mais desafio para poder levar uma cidade melhor para as pessoas? Bem-vinda. É um prazer estar aqui falando de um assunto, um tema tão importante, tão esperado. Toda vez que nós somos convidados a falar sobre o plano diretor, a gente fica até emocionado, porque o que a gente quer para a cidade, o que tanto o técnico, qual é a responsabilidade dele de tornar as coisas mais agradáveis ou melhores dentro daquilo que não anda tão bem para todos nós. Então, o diferencial, eu digo assim, de 10 anos para cá, 20 anos para cá, nós temos hoje ferramentas muito potentes, porque hoje a gente pode ver que tudo, as pessoas querem saber o que está acontecendo na cidade. E nem sempre os técnicos sabem o que está acontecendo na cidade, porque lá num cantinho a gente tinha uma caixinha que era para ser desenvolvida e não foi implantada, que é um sistema de avaliação e desenvolvimento urbano para Porto Alegre, que ali ia conseguir monitorar o que estava acontecendo na cidade. Não foi feito, mas por quê? Porque não teria o recurso que hoje se tem, da tecnologia, das capacitações, porque a gente partiu do analógico, as plantas analógicas para um digital. Mas imagina agora, visualizando as plantas analógicas, o quanto isso era mais difícil de ser, até para vocês, os técnicos analisados, imagina a população ter acesso a isso. Hoje, como isso está realmente mais democrático, a gente pode dizer. Com certeza, mais democrático. Imagina, você dentro da sua secretaria, você estudar, planejar a cidade, não tendo a visão da cidade real. A cidade, ela cresce à noite por dia. Entende? Onde você pensava que teria um vazio urbano, não existe. Já que está tudo consolidado, né? Essas coisas, hoje é muito importante. E a gente tem como ter ferramentas, estamos à disposição, ferramentas nossas, precisando de algumas capacitações para implementar, construir e para monitorar. Que existe um processo bem grande para chegar no monitoramento. Pois é, monitoramento, até a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco sobre esse processo, até chegar o monitoramento, Gisele. porque a cidade, realmente, a gente falou várias vezes aqui, ela é muito dinâmica, ela cresce muito rápido. Isso falou muitas vezes, vários especialistas trouxeram, que daqui a pouco, nesses dez anos que a gente tem de revisão, muita coisa muda. E o que tu projeta, às vezes, já é outra coisa. É o desafio também de vocês trabalharem com isso, né? Como a Tânia falou, daqui a pouco vazios urbanos que não existem mais. Sim, exato. Bem-vinda. Exato. Boa tarde a todos, obrigada. Não, exatamente isso que tu falaste, a Tânia frisou bem. A cidade muda do dia para a noite, né? E a velocidade é impressionante, né? Assim como as mudanças sociais, né? Veja, antigamente, não faz muito tempo, as mulheres não tinham tanta importância no mercado de trabalho, né? Então, se pensava em outro tipo de moradia, em outro tipo de cidade, não se tinha aplicativos de transporte, não se tinha uma série de modernidades, né? Veio a pandemia, que também foi uma coisa que nos impactou, que a revisão já estava começando em 2019, com processos participativos, né? Que é um dos eixos dentro da gestão da cidade, a participação da população. Isso teve que ser interrompido e migrado para um modo digital e virtual, né? Então, será que hoje, a gente também não sabe, né? É uma pergunta, eu estou fazendo de fato. Nós precisamos ter tantos prédios com escritórios ou as pessoas estão trabalhando em casa? A gente tem que ter essa dimensão e essa tendência para poder planejar o futuro da cidade, se a gente vai precisar de redes de transporte, se a gente vai precisar de infraestrutura. Hoje em dia, é muito importante a infraestrutura de dados, né? A internet para todos, né? Como que isso a gente vai chegar, né? Existem locais na cidade que talvez não tenha densidade suficiente para viabilizar uma rede de internet. Densidade, quando vocês falam, é o número suficiente de... Densidade, exato. Número de moradores, né? Então, ao mesmo tempo, a gente entende que todos têm que ter direito, assim como tem direito à água, à eletricidade, à internet, ao transporte, né? Então, tudo isso passa pelo plano diretor. Pois é, e é isso que eu queria também saber um pouco, Tânia, porque a gente sabe o que é o ideal para uma cidade, claro, com as bases que nós temos até da própria Constituição também, com relação à evolução da sociedade, mas quando a gente traz diferentes cidades dentro de uma própria cidade, né? Porto Alegre é muito diversa. E ter que trabalhar com essas diferenças para contemplar todos, aí é um outro desafio também. Eu queria que tu pudesse explicar como pensar num plano diverso também. Eu acho que... Eu sou muito simplista, então enxergo as coisas um pouco, talvez, assim, sabe? É muito simples de tu planejar quando tu tem o teu dado à disposição. Tu tem o teu dado numa base única. Então, ali tu tem todos os dados referentes às escolas, todos os dados referentes às praças, todos os dados referentes... Qualquer intervenção que vier no solo urbano, o que vai acontecer? Vai passar por lá, por dentro da nossa secretaria, para quê? Para nós estudar a ambiência. Se eu demandar, por exemplo, 1.200 pessoas para determinado local, será que o município tem a infraestrutura necessária e adequada para atender às demandas daquela população? Questões dos outros eixos que foram debatidos aqui. Mobilidade urbana, habitação, toda... E como que vai se dar? Se a gente quer mais pessoas criar peatonais, que tiver os alcances maiores caminhando a um posto de saúde, a uma praça, uma área de lazer, o que se precisa? A gente tem um empreendimento ali, a gente tem um estudo, um planejamento, não mais aplicar o plano regulador no lote. Não, planejamento não é esse. Planejamento é estudar a ambiência. O que está ocorrendo? De repente, uma demanda aqui, o que eu tenho perto ou não, o que eu posso pedir para o empreendedor? Não posso esquecer o viés econômico. Nenhuma cidade se desenvolve sem ter um viés econômico. Então, isso também é... Se você tiver todos esses dados para se tornarem informações, num clicar, você vai saber. Talvez, lá o gabinete do secretário, ele vai dizer, olha, estão me perguntando sobre isso, está aqui. O que a resposta vai estar? Pois é, e com relação a esses dados, Tânia, a gente hoje percebe a realidade de Porto Alegre para vocês trabalharem. É muito difícil vocês contarem com essas informações para trabalhar. Isso está se ampliando agora no governo? Por exemplo, hoje nós estamos acompanhando uma consultoria através do contrato, que nós temos todo um levantamento de dados que existem no município, de todas as secretarias, porque você tem que ver o planejamento como um todo, planeja a cidade, os dados, o inventário de dados, o inventário desses sistemas, quais os sistemas que temos, sistemas legados, antigos, e o que hoje, como que a gente vai poder fazer criar uma interoperabilidade entre sistemas em uma plataforma para o planejamento urbano, e que é o que se quer chegar. Pois é, como cruzar esses dados e torná-los reais também, né? Que as pessoas poderem ver isso na prática acontecendo. Claro, dados é tudo, inclusive para políticas públicas, realmente, para torná-las efetivas também, né, Gisele? Sim, exato. Que tu chega naquela questão que a Tânia mencionou anteriormente, que são os indicadores, né? Então, a gente vai escolher indicadores, né, junto agora à revisão, nesse processo. Vamos acompanhá-los, né? E a população também vai ter que acompanhar, então é o desafio da participação, da transparência, né, da clareza, e principalmente de facilitar para as pessoas que elas compreendam esses temas tão duros, assim, técnicos, né, que às vezes parece uma coisa muito distante, mas que, na verdade, impacta diretamente no dia a dia de todos nós, né, nas nossas escolhas diárias, né? Então, eu acho que é um momento bastante enriquecedor e todas as pessoas que puderem, né, e tiverem disponibilidade, se puderem participar dos processos que ainda estão em andamento, será de grande valia para nós, né? Pois é, e ao mesmo tempo também a gente ter o corpo técnico para também ajudar a cruzar esses dados é outro desafio também, porque tem a tecnologia, mas também temos que ter o corpo técnico humano para que torne isso mais palpável também. Eu imagino que vocês também devem ter esse desafio também em frente para lidar. Sim, já estamos vislumbrando, né, que a gente tem que a premissa, uma das premissas da revisão do plano diretor é que a gente foque o município e como um todo a nossa secretaria foque na qualidade do espaço público, né? Então, na calçada, na praça, nessa interface. E pare de dedicar tanto tempo e energia para regular o que acontece dentro do lote privado, porque isso diz respeito ao particular, né? Claro que não vai ter absurdos, né? Coisas, aberrações sem janela, enfim, não é isso. Ou construindo em cima da calçada, não é isso. Mas que tantas regras, tantas, como é que se diz assim, restrições são criadas para o privado e para o público. A gente nunca olha para isso, né? Então, nós vamos fazer essa virada, né? E acredito que isso também vai desonerar muito o corpo técnico, né? De trabalhar para o público, né? E não só nessa regulação. Mas essa é uma característica muito forte que vocês viam e percebem nos outros planos? Desse, principalmente. Desse, principalmente, com um olhar diferente. Como, né, o antigo plano muito estava voltado para a aplicação do... da lei, né? Do plano regulador. Do plano regulador. Muito obrigada, gente. Do plano regulador. Hoje, não. Hoje, a gente pensa assim, ó, vamos colocar um exemplo, né? Como é que eu posso ter mais segurança? Onde que será que o planejamento pode intervir para que eu tenha maior segurança? Aí nós temos todo um estudo que se chama, né? A vitalidade urbana. Tu precisa ter gente na rua. Então, esse entrelaçamento entre fluidez entre público e privado, ele é muito interessante. Porque, no momento que o privado se fecha, o que eu torno espaço? Isso é seguro. Mas se eu tiver essa integração entre público e privado, eu vou ter segurança. As pessoas vão estar na rua, entende? Toda essa articulação ela tem que haver. E esse modo de pensar é uma virada de chave, né? É. Vai ser a grande... o grande ganho que a gente está percebendo, né? Dessa... focar nesta premissa, né? Da qualificação do espaço público, dessa interface, da vitalidade da cidade, né? das áreas verdes, da integração entre as áreas verdes, espaços abertos. Isso, o eixo do meio ambiente deve ter comentado também, né? Do patrimônio, né? Da valorização do patrimônio. Então, vai ser um grande diferencial para essa revisão. Eu acho que a palavra que vocês trouxeram é integrar, eu acho, o privado e o público. porque muitas pessoas trazem a visão de que, às vezes, por um lado, o plano diretor privilegia mais o privado, não tanto quanto o público. Eu acho que o momento seria de realmente integrar mais porque a cidade, ela precisa disso também, né? É uma visão que, como é que eu digo, ela tem... ela encontra na realidade uma confirmação, né? e que a gente, então, vai partir... A diretora Patrícia deve ter comentado que são nove premissas para a revisão, né? Que não é desconstruir o plano existente, mas a partir deste plano evoluir, né? E uma das outras, da outra premissa é a questão do espaço público. Pois é, e fazer com que, né, as pessoas entendam isso agora, a gente indo para esse outro passo, porque o projeto ele vai sinalizado agora por vereadores, políticos, né, também, que daqui a pouco não tem tanto entendimento técnico do projeto, mas claro que ali também tem um pouco de legislação. O desafio de vocês também poderem explicar para esses vereadores a importância do plano do que vocês estão trazendo também é mais um outro passo aí também, né, Télia? Sempre a parte mais difícil é eu te mostrar e ter o conhecimento, assim, convencimento, vou dizer assim, do gestor à sensibilização. Mas isso aí a gente não tem o problema, né, a gente tem, isso é muito, traz muito, o nosso secretário traz muito isso, né, dessa virada de chave que é o que ele sempre fala para a gente, com certeza. Mas a gente, trazer as pessoas para que nós, nós somos parceiros, nós vamos construir junto, né, uma cidade melhor, não vai ficar, não queremos papel, mas eu posso elencar, assim como nas oficinas, vários pontos para agilidades, vulnerabilidades de cada região, a gente sabe todos, a gente conhece Porto Alegre, né, a gente conhece Porto Alegre. Então, mas o que fazer agora? Vamos construir, esse é o chamado que a gente faz, vamos construir, representante, lá da região de planejamento, do orçamento, essas entidades são representativas, vamos construir, de que maneira? Como fazer? Pois é, e justamente esse plano que a gente está tratando aqui, que é o plano eixo da cidade, ele justamente trata sobre essa transversalidade de questões, né, desde questões como políticas públicas, instrumentos de planejamento, participação social, monitoramento do desenvolvimento urbano, tudo o que a gente está falando aqui, né, participação social, monitoramento, palavras-chave para que esse plano possa se desenvolver. a gente trouxe algumas questões aqui que foram pontos, na verdade, elencados durante as recomendações, na verdade, trazidas durante a conferência, e entre elas aqui, por exemplo, foi trazido a questão de definir o percentual de contrapartidas na etapa do estudo de viabilidade urbanística, essa questão das contrapartidas, como também gera polêmica também, aí é mais uma questão da interligação entre o privado e o público também. Sim. Acho que é desamarrar um pouco isso também, né? Exato. E existe uma grande mistura, assim, de conceitos, né, que isso confunde tanto os próprios profissionais como a população, né, que fica com uma expectativa, às vezes. Então, vamos dar um exemplo. Um empreendimento de impacto, que se chamam os projetos especiais, né, ele vai gerar uma externalidade, que se chama um impacto, enfim, vai agravar o trânsito, vai colocar muita gente e não tem escola, não tem imposto de saúde, enfim, estou imaginando. Como que ele vai corrigir isso? Ele vai fazer uma mitigação, ele vai reduzir o dano, né, e vai, se possível, zerar esse dano, seja em obras viárias, seja em equipamentos, enfim, aí se define mediante esses estudos, certo? Feito isso, né, essas mitigações, elas vão sendo executadas na medida de um termo de compromisso entre o particular e o privado, sendo fiscalizadas pelo município, precisamos aperfeiçoar isso, dar mais transparência. Uma vez que não é possível mitigar, se compensa, né, então se dá uma compensação ao município por aquele, por aquela externalidade. Ok. Contrapartida já é outra figura. Contrapartida é uma figura jurídica que tu fazes uma recuperação da valorização que aquele empreendimento gerou para a cidade, entendeu? Então, se um determinado local teve uma alteração de regime, vamos dizer, que podia construir um e agora pode construir dois, o terreno, consequentemente, passa a ter uma valorização maior. Sim. Esta valorização tem que voltar para a cidade como contrapartida monetária. Sim. Que pode ser aplicada em qualquer lugar da cidade. Não precisa ser necessariamente no entorno. Não, porque aí que vem a confusão, porque a mitigação, ela diz respeito àquele local. Como é que o empreendimento situado na Carlos Gomes, vamos supor, imaginando, vai fazer uma mitigação na Zona Sul? Não é mitigação, entendeste? Não tem relação. O que pode ter é a recuperação da valorização monetária e aí a aplicação ou pelo valor do solo criado, enfim, mas são figuras diversas. E hoje não há um percentual definido com essa contrapartida. Não há, como é que se diz, uma regulamentação da forma de cálculo ainda. Entendi. Então, isto é uma questão que vai vir também para o plano e para a revisão. Dentro do estudo de impacto da vizinhança, né? Já é uma outra questão aí? É. Ele é semelhante ao estudo de viabilidade com o acréscimo da recuperação da mais-valia. Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele é muito parecido com o estudo de viabilidade porque ele avalia os impactos ambientais, econômicos, sociais, viários, enfim, equipamentos e, só que ele não tem essa questão da contrapartida. E nós não temos bem. Ele tem só as mitigações. Sim. E isso gera muita, muita confusão, muito ruído de comunicação porque as pessoas ficam esperando muitas vezes que aquele empreendimento vá trazer uma ponte para aquela comunidade. Uma expectativa que não é o caso. Que não é uma ponte para aquela, não que não precise da ponte de forma nenhuma, mas que a mitigação daquele empreendimento não é a ponte. É outra coisa. É um alargamento viário, é uma ciclovia, é um posto de saúde, enfim, aí tem N situações. Importante, isso está bem esclarecido, que bom que você pode nos explicar isso realmente porque isso requer aqui muitos debates que a gente muitas vezes ouve aqui na Câmara, nas comissões também. É importante ficar bem esclarecido isso também, né, Tânia, para se entender isso, né? Com certeza. por isso é que todas as nossas reuniões a gente tem, são conceitos, né, que são esclarecidos para que haja um nivelamento desse entendimento para, com o conhecimento tu consegue debater, né, e trazer algumas soluções. Sim, é bem, e aí a população fica muito, espera muito, às vezes, de um instrumento que não é aquele, não é o instrumento do fato. uma falsa expectativa realmente ali, porque não tem um conhecimento adequado. Eu acho que essa também é uma outra chave que a gente falava também durante a nossa conversa aqui, porque ter um pouco também dessa participação das regiões do orçamento participativo também vai ser muito importante para espalhar isso, né, Tânia? É, porque, vou diria, dentro dos próprios princípios ali do plano, eu acho que é o item 1, a gestão democrática, a gestão democrática, então não se faz, né, um plano diretor, uma revisão do plano e você não tem a participação. Porque quem vai poder falar da sua região onde mora é só a pessoa que mora e sabe das suas vulnerabilidades, potencialidades. Que tem interesse naquele empreendimento no sentido de que vai impactar no dia a dia dele, na vida dele. Então, a pessoa, a população, além de nós termos o desafio de cativar as pessoas para virem para a revisão, nós vamos ter também de dar publicidade e transparência para essas coisas para que possa haver um acompanhamento, né, da pessoa saber o que vai acontecer. Isso que nos pedem, nos pedem bastante, é saber onde está sendo aplicado o dinheiro. Entende? Isso aí é uma coisa, né, isso aí que nós estamos montando, essa plataforma para o planejamento urbano e vamos disponibilizar para que qualquer um dentro lá enxergue onde está sendo aplicada cada dentro do lado dos termos de compromisso, né, onde está sendo cada ação ali. Hoje não há isso ainda justamente no que está se construindo. Não. Visível e acessível, assim, para a maioria das pessoas, não. Não é uma linguagem, assim, gráfica, não é uma coisa, uma interface intuitiva, não. A ideia é fazer isso agora, então. no próprio período de pandemia que todos nós ficamos reclusos e, vamos dizer assim, obrigados a, 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 como é que é, a tomar conta um pouco da tecnologia, nossa, olha o que mudou nesses dois anos. Entende? Então, hoje, a gente já consegue também disponibilizar, dispor, né, para as pessoas com mais facilidade também. É, e é o que diz aqui também em outra recomendação que a gente falava aqui, né, além disso, da questão do percentual de contrapartidas. Fiscalização do abitse também, das edificações por amostragem ativa e continuada, hoje isso é um pouco diferente? Eu não sei se tu sabe explicar isso também. É, isso já é de um outro escopo da nossa secretaria, que é a diretoria de licenciamento, né, que é posterior, nós vamos até o estudo de viabilidade, né, e a parte do planejamento. A questão de licenciamento é diferente, né, não passa por nós e aí são outras regras, né, e teve também que haver uma modificação em função da pandemia, porque não era possível vistoriar durante a pandemia. Então, teve que se buscar alternativas, né. Nossa, veja bem como a pandemia, ela realmente modificou muito essa proposta. Tem a parte, a parte positiva, vamos dizer assim, né, é que deu um up, vamos dizer assim, né, e outra coisa, eu lembrei agora, até a forma, nós dentro dessa estrutura de aprovação, o que que acontecia antes, o responsável técnico estava com o projeto, a gente assinava até a espessura de linha que tinha que ser usada. Hoje não, não tem mais isso. A responsabilidade é total dele, né, do arquiteto, do engenheiro, por dizendo que ele está pedindo a legislação. Isso é uma coisa que a gente também deu um salto em muitas coisas. Quando entra um projeto para essa magnitude, eu dei um projeto especial, aí, sim, ele tem que ser estudado e tal. Agora, coisas pontuais, elas são bem mais facilitadas. Acaba sendo menos burocrático, né. Menos burocrático, menos técnicos olhando, né. Mas eu faço uma provocação a vocês. Por outro lado, talvez agora, se a gente não, se a prefeitura agora não fiscaliza isso, como é que a gente garante que aquela legislação está sendo cumprida agora? Vai haver a fiscalização, né. Então, o responsável técnico, ao assinar a responsabilidade técnica, ele está se comprometendo que ele está seguindo. Pode haver a fiscalização por amostragem, e vai verificar. O que não está acontecendo é aquela fila, né, de empreendimentos ou casinhas, tudo mistério, para liberar a carta de habitação. Não é emperrava. Mas ela continua existindo, né. Sim. Não é uma uma coisa assim sem controle, né. Tem esse controle. Pois é, e aí a gente, voltando a falar um pouco mais sobre esse monitoramento, né, como ele vai ser a chave desse plano, considerando, agora tu falavas sobre essa outra secretaria, né, esse outro escopo. Diretoria. Diretoria, perdão. Porque ela envolve o trabalho de todos. O plano envolve o trabalho, claro que vocês fazem um estudo, mas para ele ser executado depois com os planos específicos de mobilidade, outros planos, tem que ter um trabalho em conjunto. senão não funciona, né, Tânia? Com certeza. Esse trabalho sempre vai ter que, né, tanto é que a gente agora está na mesma secretaria, o meio ambiente, que antes não, né, o urbanismo e o meio ambiente eram separados, agora estão juntos, né, todos numa mesma secretaria. E essa transversalidade também, ela vai existir sempre, não tem como atender tudo numa secretaria. vamos dizer assim, o planejamento, vou redundante, né, vai planejar, vamos dizer assim, vai ver a cidade, né, o que se quer, melhor para a cidade e depois tem a parte de execução, mas para isso a gente tem as legislações, né? Pois é, daí é quando a gente começa a falar sobre isso, a gente reflete muito sobre o próprio nome da secretaria, né, essa confluência do urbanismo, da arquitetura, do meio ambiente, sustentabilidade, o desafio de tu unir todos eles para que tu garanta o desenvolvimento da cidade e também preserve o meio ambiente. Isso é um desafio realmente muito atual para vocês também trabalharem. É bastante atual, muito desafiador, mas muito necessário, não se pode ver assim, desarticulado, tanto é que foi assim uma época e não tem como, né? Tem que haver essa convergência. Convergência. Até porque a gente percebe o quanto a cidade ainda, aqui a capital, ela é reconhecida por várias questões ambientais também e muitos viram o quanto a cidade parou um pouco no tempo com relação a esse investimento no meio ambiente e valorização disso também. Só que a gente também vê, por outro lado, empreendimentos valorizando, como a gente falava, investindo nesse potencial da nossa cidade. O Guaíba, por exemplo. A gente, hoje, podendo, usufruir melhor do Guaíba não sendo mais aquele espaço público realmente. Espaço público disponível para todos. E a possibilidade também daqui a pouco da gente pensar não só no centro, porque a gente tem uma capital para outros bairros também. o desenvolvimento, o ecoturismo, por que a gente vai para Gramado? Por exemplo, tem muitas coisas aqui que podem ser feitas. A parte mais dita, vamos dizer assim, rural, né? Olha, tem muitas coisas. Um potencial enorme. É muito grande. É muito grande. Pois é, e nesse sentido, assim, para alguns mecanismos, até para o próprio mercado imobiliário poder ter algumas garantias para poder investir mais até em outras regiões que não estão, não tem tanta densidade também. Como garantir alguns mecanismos? Vocês acreditam que algumas flexibilizações no plano podem ajudar nisso também? Para não se concentrar só no centro, porque a ideia agora é que a gente tem muitas zonas mistas aqui no centro. Exato. Mas espraiar isso mais também. É, mas essa tendência é uma tendência que não tem se mostrado muito eficaz, né? Porque o que está acontecendo? Tu vai obrigar as pessoas a usar carro, muitas vezes, né? E isso gera emissão de CO2, isso vai contra as tendências mundiais, que as pessoas estão preconizando utilizar mais transporte público, caminhar, outros meios alternativos, né? Então, isso tem que ser bem estudado, não é uma afirmação assim, não, não vai mais ter, não é isso. Mas a gente tem muitos espaços centrais aqui na cidade, nos bairros, terrenos vazios, prédios inteiros, às vezes vazios, e muitas vezes as pessoas poderiam estar usando, morando, e estão morando muito distante, né? E isso dificulta também a qualidade de vida, fica prejudicada, porque a pessoa, às vezes, passa uma hora e meia para chegar no seu trabalho, para ir, e uma hora e meia para voltar, né? Então, três horas do dia no transporte. E são questões que hoje... Tem que se pensar. Tem pessoas que, não, eu prefiro, eu quero morar longe, eu gosto de calma, de... Mas eu gostaria de ter um transporte público, por exemplo, qualificado. Mais rápido. Mais rápido. É. Um modal diferente do que nós temos hoje? Não sei, tudo é um desafio. É um desafio. É um desafio, porque o município, no momento que ele incentivasse, ou incentiva, essa implantação de empreendimentos muito distantes, ele se obriga, depois, a prover uma rede de transporte. Exato. E, às vezes, não é viável, né? Exatamente. Aquele número de pessoas que vai morar ali, talvez seja reduzido, não seja compatível com ter mais uma linha, enfim. Isso é uma questão bem difícil. É bem complexo também. É complexo e a gente tem que levar também fazendo uma leitura da nossa cidade. Cada região, ela tem uma sua especificidade, entende? Então, isso a gente tem que levar muito, né? O planejamento, ele tem que enxergar essas coisas. Exato. E as novas, novas visões, né? De planejamento, elas também, elas estão mais alinhadas com essa cidade compacta, né? Com a sustentabilidade, com a preconização do transporte não individual, né? Que é o automóvel. Não é que não vai, que a pessoa não vai ter carro, não é isso. Mas é que se dê condições para que se tenha outros meios com igual qualidade. Porque tem a questão assim, poxa, eu moro lá longe, né? Que eu queria ter um carrinho, por exemplo, para poder ir para o meu trabalho com conforto, né? É um direito que a pessoa tem de ter, no seu caso, de ter sua vaga na garagem, de dois casos, se quiser, três, quatro, cinco. Mas se a gente tiver também um meio de transporte coletivo de boa qualidade, essa pessoa poderá optar. Eu acho que essa é a ideia, para optar e não obrigar. Não obrigar, que é o que não se quer, a gente quer ver. Pessoas na rua, né? Prioridades são as pessoas. Por isso que também a gente tem que ter o cuidado também de muitas vezes trazer exemplos que dão certo em outros países, nem sempre vão dar certo aqui. Com certeza. Com certeza as características que nós temos de cidade também. Podemos trazer alguns exemplos que a gente pode tentar ver como adequar aqui a cidade. Temos vários exemplos em Barcelona que o pessoal traz. Hoje, os túneis verdes. Nós temos aí o aproveitamento que a gente está vendo também dos viadutos aqui na capital com criação de mais espaços. Isso também é bacana da gente poder ver a cidade ficando mais ampliada também, né, Tânia? Exatamente. Nós temos exemplos aqui, o próprio viaduto ali da Carlos Gomes, né? Como será? Fazer um... Carlos Gomes com a Protássio ali, né? Terceira Perimetral, pode ser, né, um case para se pensar. para se pensar, né? Os terrários é um... Os terrários... que foram trazidos também. Enfim, temos muita... Nossa, apontar a gente sabe todos. Não, né? Agora a gente tem que dizer como vamos solucionar? Estamos aí. Então, por isso que a gente tem canais abertos assim, ó, desde 2019 que a gente está nessa luta, vamos dizer assim, abrindo para todos e fazendo o que... Valeu o que está ali no plano, né? Gestão democrática. Venham. Então, faz uma retrospectiva. 2019, as oficinas nas regiões. Nós fizemos as oficinas nas nove regiões, né? Isso. Depois deu aquela parada, né? Nas ilhas, o continente, né? Depois deu... Teve consulta pública online. Consulta pública online. As oficinas de 2022. No próprio conselho do plano de diretor, a gente tem os representantes de cada região de planejamento, a gente muito pautou lá. Vocês são... Foram eleitos. A voz. A voz da comunidade, né? Façam o contrato, tratam as pessoas. Tragam pra gente, sim. Tá aqui, tá tudo no site. Tem o... Tá no site do plano de diretor. Tem todos ali. Todo esse histórico está ali. Agora, nós fizemos, não podemos fazer na época, por causa da pandemia, que era as devolutivas, né? Porque tudo que a gente colocou, que foram colocados em mapas lá, nós levamos pra dentro de uma base digital todos os anseios da população da época, levamos pra dentro de uma base digital e depois nós teríamos um relatório da comunidade, qual foi, né? E o relatório técnico, enquadrando tecnicamente essas questões, né? E nós tivemos as devolutivas agora, começou pela... em 2022, né? É, em 2022, na Câmara. E aí nós tivemos os seminários. Nós tivemos o seminário na Unicinos. E a conferência na PUC. Fechamos com uma conferência lá na PUC. E a ideia é esse ano que daqui a pouco a gente tenha outras conferências. A ideia é partir... Próximo são as oficinas temáticas. Oficinas temáticas. Oficinas temáticas. De 18 a 31 de maio. No auditório da Siqueira tem as datas no site, tem... As inscrições também? É, se faz online as inscrições, acho que a gente vai mandar o link, vai ter o link disponível. Tem participação presencial e online. Sim, é num horário viável para as pessoas que trabalham, né? Das seis e meia da tarde até as dez da noite, ali no centro, no auditório da Siqueira Campos, 1300, no último andar. No último andar. E vão ser em dias alternados, né? Então, uma semana, depois na outra, para não sobrecarregar tudo concentradamente, né? Então, dá espaço para que todos possam participar. E aquela fala, assim, ah, não participou porque mora, né? Ou aqui, ou ali. Não. Tem todas as formas. Os meios possíveis para poder participar. Pode participar ou não. Pode participar. Vai ser de noite. Pode ser, né? Cada um faz a sua parte. E aí a gente fica muito feliz. Construção coletiva, realmente. Exato. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui ainda porque outro ponto que foi trazido como recomendação nessa conferência foi proibir a determinação de regime urbanístico por meio de decreto e sim que faça parte da lei do plano diretor. Acho que a própria crítica que muitos órgãos como o próprio IAB também já trouxe é como esse regime urbanístico por meio de decreto fica por meio do canetaço como eles disseram e traz algumas inseguranças, talvez. Eu não sei se tu pode comentar um pouco sobre isso para a gente entender um pouco mais como garantir que esse regime possa ser determinado sem essas questões polêmicas aí também que trazem. Bom, assim, esse apontamento especificamente de regime por decreto, eu gostaria de saber qual nome, endereço, enfim. Mas o que pode acontecer é a alteração de regime via lei complementar enviada à Câmara. votada. Então, existe uma proposição do executivo que envia para cá, para a Câmara, e esta proposição é votada com audiência pública. Só por lei. Por lei. Lei complementar, que é uma lei equiparada, no caso, ao próprio plano diretor, que é uma lei complementar. Do decreto, eu teria que conhecer o caso específico para entender melhor. É, porque essas questões foram trazidas e agora chegou a hora de ver que tipo de ações ou diretrizes que vai ser para acessar mais problemas, ditos problemas ou não. Entende? Eu acho que um pouco dessa discussão dos decretos, meninas, foi trazida muito com aquele projeto lá do quarto distrito também. Sim. se poder mexer um pouco em algumas coisas ali que não precisariam passar muito pela Câmara. Eu acho que isso é uma questão que a gente até pode acompanhar melhor também, porque ficou um pouco polêmico isso também trazido aí, né? Porque realmente é uma questão difícil da gente compreender também, porque tu garantes, né? Tem essa questão da lei que a Câmara precisa apreciar isso para que haja essa determinação realmente, né? O que também foi muito levantado pela população é que as alterações de regime específicas no centro histórico, quarto distrito, estariam, assim, no paralelo do plano ou fora do plano, extra plano. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Por quê? No próprio plano, já estava se prevendo esses projetos territoriais, programas, específicos do centro histórico, nominalmente, como zonas de interesse, assim como no Belém, em vários outros locais. Então, o que que foi, se foi feito, dar continuidade a estudos que já vinham sendo feitos há muito tempo, tanto do quarto distrito como do próprio centro histórico, se deu, se materializaram nessas duas leis, que é a lei do quarto distrito e do centro histórico. Só para a gente entender e visualizar, quando a gente está falando de regime urbanístico, o que que é essa... É o regramento, assim, de atividades, né, comerciais, mistas, ou industriais, né, que se permite, o que que pode construir, né, de metros quadrados, que é o índice, a chamada volumetria, que diz respeito à altura da edificação, afastamentos, né, e altura da edificação, isso, né, volumetria, volumetria e atividade. taxa de ocupação, essas coisas assim. Mas o que mais dá polêmica, vamos dizer assim, é a parte da volumetria. Tá, mas hoje qual é o olhar do planejamento? Nós vamos olhar a quadra. Como é que vai ser o desempenho daquela edificação dentro da quadra? Isso que é importante. A parte de insolação, de iluminância, entendeu? Não pode ter os marcos visuais, entende que a cidade tem, vai bloquear, todo esse estudo que antes não era feito. Não se tinha ferramentas. Não se tinha ferramentas. Hoje a gente tem. Ferramentas que simulam, né, a insolação. Quantas horas de sol tal fachada vai receber. Muitas vezes se verifica que uma configuração mais vertical é muito mais favorável do que várias menores que podem gerar mais sombra, mais falta de privacidade entre os vizinhos, né, ou impermeabilização do solo. Hoje tu não permites mais que um prédio novo seja construído quase colado do prédio antigo que tá, porque tu fica sem total luminosidade. Isso é uma coisa impensável. Aí tu já tem, assim, por isso que os indicadores, né, sim, eles têm que, de desempenho, daquela edificação, a parte de sustentabilidade, tudo isso. Tá tudo contido na lei, né? É. É importante. A garantir. Contido na lei. A gente tá chegando ao final do nosso debate hoje, finalizando essa série sobre plano diretor. É um debate muito rico aqui, muito didático pra gente entender. Muito obrigado por vocês terem explicado um pouco melhor pra gente e nos trazido elementos pra gente poder entender e se sentir fazendo parte desse plano, se enxergando nesse plano. Eu queria convidar vocês agora a fazer as considerações finais também e pedindo pra que as pessoas possam colaborar e participar também desse plano. Por favor, Tânia. Eu sempre coloco isso, sempre vou colocar no início da fala, no início ou no final da fala, né? Nós, técnicos da prefeitura, nós somos parceiros. Nós queremos as pessoas do nosso lado. porque a gente vai entender a cidade no momento que eles nos aproximarem. Apontar defeitos, fragilidade, a gente sabe, todos. Mas a gente quer agora a construção. A construção não de um plano diretor novo, mas sim de uma revisão pautada na legislação, pautada naquilo que a gente sempre diz. Esse eixo bem desafiador, gestão da cidade, nossa, é um eixo transertal, como tu bem falaste no início, e que ele vai envolver todos os outros eixos, né? Então, vai chegar a um consenso e eu vou relatar de novo, a participação. Certo. Obrigado, Tânia. Bom trabalho. Obrigada. Por favor, Gisele. Eu faço minhas as palavras da colega em relação a tudo que ela disse e reforçando a necessidade da população se envolver, demandar, participar, né? Tem o e-mail do plano diretor, tem o site do plano diretor, teremos as oficinas, depois nova conferência, mais outra rodada, né? Sim. Seminários. Então, nós temos ainda muitos momentos e estamos abertos a nós, como secretaria, né? Exatamente. Como poder público, às contribuições e também dos vereadores, né? Que são nossos parceiros para a gente atingir o objetivo de ter uma cidade melhor, né? Exato. Tá certo. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui e destacando que realmente agora nós já temos a nossa comissão vai analisar aqui na Câmara o plano diretor quando ele chegar aqui. São 14 vereadores aí que vão discutir esses sete eixos propostos pelo Executivo. A ideia é que o plano, né? O projeto seja enviado aqui para a Câmara esse ano, ainda em dezembro, mas a expectativa dos vereadores votarem só no ano que vem. A gente vai acompanhar e você também é convidado para poder acompanhar essa discussão e também essa votação sempre participando. Eu convido você a assistir esse e os outros debates sobre o plano diretor lá no nosso YouTube no TV Câmara Porto Alegre. Você tem acesso aos outros eixos também discutidos de forma muito importante aqui para você entender. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça que você pode acompanhar a nossa programação também pelo site da Câmara de Vereadores e também pelas nossas redes sociais. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro